Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal Charles Manson, parte 2. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre drogas, cultos, religiões, linguagem sexualmente explícita, assim como um ataque a uma mulher grávida. Então, se você se sente desconfortável ouvindo falar sobre algum desses assuntos, toma cuidado! Vai com calma, ok? Vamos lá então, parte 2. Onde nós paramos, a família Manson estava vivendo em Topanga, Kenyan. Charles Manson havia conhecido Bobby e novos membros da família foram chegando. Nós tínhamos o filho do Charles conhecido como Pull Bear e outros membros, que eram Sadie Glutz, Cinderella, Kate, Lulu, Gypsy, Snake, etc. Charles também dizia que o tempo era uma prisão, então só ele na família tinha relógio, assim como não permitia que quem precisasse de óculos usasse óculos. Livros também não eram permitidos na sua família. Ele decidia quando as pessoas deviam comer, como as crianças deveriam ser criadas, etc. Ele controlava tudo na família. É importante mencionar o quão racista o Charles era também, antes da gente começar aqui esse fim da história, né? Ele era muito racista. O Charles escondia isso das meninas, mas ele falava isso para os homens. Ele sentia que tinha mais liberdade falando com os homens, sobre como ele odiava negros, latinos, etc. Ok, vamos continuar então. Um dia, em 1968, Pat e ela foram caminhar e esbarraram com Dennis Wilson, baterista famoso por ter participado da fundação da banda The Beach Boys. Ele viu as meninas e as convidou para beber algo na casa dele. Elas não sabiam quem ele era. Lá, elas falaram sobre seu amigo Charles Manson e falaram coisas maravilhosas sobre ele. Voltando para casa, elas contaram para o Charles sobre o Dennis e ele pediu o endereço do cara na hora. No mesmo dia, mais tarde, o Dennis Wilson chegou em casa e viu o Charles lá, esperando por ele. Ele se assustou e entrou com o Charles e percebeu que toda a família estava lá, esperando. E foi assim que a amizade deles começou. O Dennis adorou a família e a ideia de dividir tudo e ter todas aquelas mulheres lhes servindo. Eu acho que quase todos os homens que entraram para a família gostaram da ideia de ter todas aquelas mulheres lhes servindo. Então, começou a apresentar o Charlie para os seus amigos, músicos e produtores. Além de deixar toda a família se mudar para a casa dele. Depois disso, o Charles foi apresentado para um cara chamado Charles Watson. Depois de entrar para a família, ele recebeu o apelido de Tex. E eu vou chamar ele de Tex para não ter que ficar chamando ele de Charles também. Ele recebeu esse apelido Tex porque ele veio do Texas e ele foi um atleta na juventude. Houve um produtor que o Charlie estava louco para impressionar, chamado Terry Melcher. Ele não se interessou, o Terry. Ele, na verdade, não se impressionou nem um pouco com o Charles, mas teve a ideia de fazer um documentário sobre a família Manson. Era uma situação bem estranha, né? Não só pelo respeito que eles tinham pelo Charles e todas as situações que ele fazia a família passar, mas também porque não haviam só pessoas abandonadas, pessoas deprimidas, esse tipo de coisa. Havia atletas, modelos, todo tipo de gente. Entrou para aquela família e era uma situação bem interessante. O Terry, produtor, vivia em Beverly Hills. Isso é importante se lembrar. Mas ele desistiu de fazer esse documentário sobre a família depois de ver como o pavio do Charles era curto. Ele se estressava muito fácil. Ele era um líder gentil, enchia sua família de amor e elogios, mas quando se irritava, ele era capaz de espancar qualquer um deles na frente de todo mundo. E isso assustou o Terry, que resolveu desistir da ideia. Pouco tempo depois, ele se mudou de Beverly Hills. Não por isso, mas porque quis. O Terry, o produtor. A casa foi vendida para Roman Polanski e sua esposa Sharon Tate. Lembrem-se disso. Na metade de 1968, Dennis Wilson estava cansado da família Manson e resolveu mudar de casa sozinho, em segredo. A família teve que ser expulsa da casa sem saber o que estava acontecendo. Um tempo depois, ele refez uma música do Charlie e a mudou completamente e publicou em um álbum dos Beach Boys. A música se chama Never Learned Not To Love. Até que é bonitinha pros anos 60, pra época, né? É uma música bonitinha. Sem ter recebido nenhum mérito pela música, o Charles ficou furioso e disse ao Dennis que ele devia proteger seus filhos. Sem um lugar pra morar, a família Manson encontrou o abrigo em um lugar chamado Spawn Ranch. Um velho set pra filme de faroeste no meio do nada. O dono, George Spawn, estava ficando velho pra cuidar de tudo sozinho. Ele também tava perdendo a visão. Então, o Charlie se ofereceu pra cuidar da manutenção do lugar em troca de abrigo pra sua família. George concordou e, como garantia, o Charlie ofereceu que uma das moças, a Squeaky, ficasse na casa do George. Cuidando do George mesmo, de todas as maneiras possíveis. Praticamente, ela virou esposa do George naquela época. E, claro que o George adorou isso. Em 1969, mesmo morando no meio do nada, a família ainda crescia. Na primeira semana, 18 pessoas se mudaram pro rancho e, logo, o grupo cresceu pra um total de 35 pessoas. E o Charlie tinha total controle de todos. Ele não permitia que nenhuma das meninas tivesse dinheiro com elas. Nenhuma das mulheres podia carregar dinheiro. Se quisessem comprar algo, deviam pedir pra um homem. Todas as refeições eram feitas em grupo e só haviam duas refeições. O café da manhã e o jantar. Pra conseguir comida ou dinheiro, eles fingiam ser grupos de caridade ou grupos religiosos, procurando por doações. Quase todos os lugares sempre acabavam doando alguma coisa pra eles. Todos deviam trabalhar pela manhã e algumas vezes por semana. LSD era dividida entre os membros e todos ouviam o Charles falar sobre as suas crenças, enquanto ficavam lá fritando. Nessas sessões, sessões era como eram chamadas, ele dizia que era a reencarnação de Jesus. E só ele no mundo sabia a verdade. Às vezes, ele tocava seu violão e cantava pra eles. No fim, quase sempre havia um mordia. Foi durante seu tempo no rancho que o Charlie, percebendo que o pessoal não tinha nenhum contato com o mundo real, começou a contar histórias violentas sobre uma possível guerra. Mas ainda ele não ia muito longe com essas histórias, mas ele tava começando a falar sobre uma possível guerra. Outra coisa que ele fazia era mandar membros da família invadir casas e roubar o dinheiro das pessoas que moravam na casa. Mas às vezes eles não roubavam nada. Eles só invadiam a casa e reorganizavam os móveis. E iam embora. O Charlie também comprou um álbum dos Beatles chamado Magical Mystery Tour e ele acreditava que havia sido escrito pra ele. Que as músicas naquele álbum eram mensagens pra ele. Assim como The White Album. Ele achava que a música Piggies era sobre gente rica, que achava que era dona do mundo. Blackbird era sobre a supremacia dos negros no futuro. E Helter Skelter era o nome da nova revolta que ocorreria em breve. A tal guerra que ele mencionava. Essa guerra, de acordo com ele, era entre o governo americano e os negros. Principalmente o grupo Black Panthers, um grupo revolucionário político que lutava contra o racismo. Ele disse que um evento ocorreria no qual os negros matariam todos os brancos e os sobreviventes seriam escravizados. Mas a sua família estaria segura. Por quê? Porque ele os guiaria até uma caverna sem fundo, no deserto. Onde eles poderiam se esconder durante o massacre. E depois de séculos, quando tudo estivesse mais calmo, eles retornariam com o grupo. Um grupo de aproximadamente 144 mil pessoas. Eu não sei de onde ele tirou esse número. Assim, eles tomariam o controle do mundo. Já que os negros, de acordo com o Charles, os negros não eram capazes de organizar uma civilização. E esse acontecimento se chamaria Helter Skelter. Ele falava sobre isso o tempo todo. E todos os membros da família acreditavam nele. Por quê? Eles não tinham nada que mostrasse como o mundo realmente era. Eles não tinham nada que conectasse eles à vida real, a não ser o Charles. Então, eles achavam que aquilo era verdade. E passaram o ano de 1969 inteiro ouvindo ele falar sobre essa tal guerra que estava chegando. E o Charles dizia que estava preparado, que ele tinha armas, que ele tinha facas. E que ele estava pronto para essa guerra. No dia 31 de julho de 1969, Gary Hinman foi encontrado morto em sua casa. Com um corte profundo no lado esquerdo do rosto e duas facadas no coração. Sua casa havia sido saqueada e até seus carros foram roubados. Com o sangue dele, os invasores escreveram Political Piggy. Ou seja, porquinho político na parede. Quem fez isso foi Charles Manson. Bom, não exatamente. Essa é a parte interessante sobre os crimes do Charles. Ele não cometeu quase nenhum deles. Quase todos os crimes foram cometidos por outras pessoas amando dele. Charles estava há um tempo tentando encontrar o Gary. Depois que ele mostrou não ser leal à família Manson. Quando Bobby, um dos membros, comprou drogas de má qualidade do Gary. Bruce, Mary, Bobby e Susan foram juntos pedir o dinheiro de volta. Armados. Eles exigiam mil dólares do Gary. Mas o Gary se recusou a pagar. Ele foi espancado. E depois disso, a família esperou pelo Charlie. E fez o corte no rosto do Gary. Mas mesmo assim, ele se recusou a dar o dinheiro. Durante um fim de semana inteiro, ele continuou sendo espancado. E assistiu as pessoas roubando sua casa aos poucos. No fim, o Charlie disse ao Bobby o que fazer. E ele obedeceu. Bobby esfaqueou o Gary no peito duas vezes. Teve a ideia de escrever Political Piggy na parede. Foi a ideia do Bobby. E ele escreveu e foi embora. Na semana seguinte, o Bobby foi visto dormindo dentro de um dos carros do Gary que havia sido roubado. E foi preso pelo assassinato. Ele foi leal ao Charlie até o fim. E acreditava que eles viriam ajudá-lo eventualmente. Então ele não disse que foi o Charlie que mandou. Ele só ficou esperando na prisão até que fosse solto. Mas ele não foi. Em setembro, o Charles já estava com medo do Helter Skelter. Ele acreditava que aconteceria logo. Ele realmente acreditava nessa guerra. Tipo, não era só pra assustar os membros da família. Ele acreditava que ia acontecer. Mas ele não sabia bem quando. Então ele mesmo decidiu começar essa guerra. Como? Bom, ele ia aproveitar ao mesmo tempo pra inocentar o Bobby no processo. Se outro assassinato similar ao do Gary acontecesse, o Bobby não seria mais o culpado? Faz sentido. Então ele resolveu ir até Beverly Hills. Na residência do seu velho amigo, Terry Melcher. Acredita-se que o Terry não morava mais lá, né? Agora quem vivia naquela casa eram a Sharon Tate e o Roman Polanski. E acredita-se que o Charlie sabia disso. Mesmo assim, ele quis que o ataque fosse lá. Porque ele achava importante aquela casa. Ele queria marcar aquela casa. Dia 8 de agosto de 1969, Tex, Linda, Pat e Susan foram até essa casa. O Charles disse ao Tex o que eles tinham que fazer. Mas o Tex só contou as meninas depois que eles chegaram lá. A ordem era roubar o dinheiro da família da casa e matar todos os presentes. Susan e Pat seguiram o Tex e a Linda ficou no carro esperando que eles voltarem. Porque ela tinha que dirigir. Era ela que tinha que dirigir. Naquela noite, Sharon Tate, de 26 anos, estava em casa. Grávida de 8 meses e meio, esperando um menino. Roman Polanski, seu marido, estava em Londres e retornaria em alguns dias. Dois amigos do casal, Wojtek Frukalski, eu acho que assim se pronuncia, e Abigail Folger, estavam na casa com a Sharon para cuidar dela enquanto o marido viajava. Naquele dia, a Sharon havia telefonado para ele, para o Roman, e disse que estava tudo bem. Outro amigo dela, chamado Jay Seabrin, estava lá passando a noite com eles. Perto da meia-noite, os Mansons chegaram. Tex cortou os fios do telefone da casa, para que eles não pudessem chamar a polícia. Antes deles invadirem, um estudante chamado Steven passou de carro. Tex o fez parar o carro e atirou nele quatro vezes. O rapaz morreu na hora. Eles abriram uma tela de janela para poder invadir a casa, e o Wojtek foi a primeira vítima. Ele estava dormindo no sofá. Quando ele acordou assustado, o Tex disse para ele que era o diabo. Eles agruparam todas as vítimas na sala da casa e os amarraram com cordas. Jay reclamou sobre como eles estavam maltratando uma mulher grávida, então Tex atirou nele. E assim, os três começaram a esfaquear e atirar nas vítimas. Enquanto isso, assustada, a Linda, que estava no carro, foi atraída pelos gritos. Ela quis ajudar, mas ela teve medo, e ela quase dirigiu sozinha para ir embora, sabe? Para fugir, mas ela não teve coragem. O Wojtek escapou até a entrada da casa, mas o Tex o alcançou e o matou com 51 facadas. Abigail também tentou correr, mas Tex a matou, dessa vez com 81 facadas. Antes de ser morta, a Sharon implorou para que salvassem o seu bebê, mas não salvaram ninguém. Ela levou 16 facadas. Quando terminaram, eles escreveram pig, ou seja, porco, na porta da casa. As armas e roupas sujas foram escondidas no mato, no caminho para o rancho. E foi isso. Os corpos foram descobertos pela empregada no dia seguinte. Roman voltou para casa abismado. E naquela noite, o Charlie permitiu que o rádio fosse ligado para ouvir sobre esses assassinatos, esperando que as pessoas mencionassem os negros e a guerra, Helter Skelter e etc. Ele acreditava que realmente ia começar, mas não começou. E ele ficou tipo, como assim? Eles não estão ligando isso à guerra? A guerra vai começar? Por que essa gente ainda não falou da guerra? Sabe? Então, na noite seguinte, ele decide cometer mais um assassinato. E dessa vez, o Charlie foi junto, para ter certeza de que ia dar certo. No dia 9 de agosto de 1969, eles invadiram a casa de Lino Labianca e sua esposa Rosemary. Lino e Rosemary foram atacados enquanto dormiam, esfaqueados múltiplas vezes também. E a palavra war, ou seja, guerra, foi marcada na barriga do Lino. Na parede, os Mensans escreveram death to pigs, ou seja, morte aos porcos, e Helter Skelter, na parede. E mesmo depois do terceiro assassinato, a polícia ainda não fazia ideia de quem era culpada. Eles não tinham nenhum suspeito. Demorou meses para os crimes serem solucionados e para tal, o que o Charles Mensans achava que seria a guerra começar. Durante esse tempo, a família começou a cavar sua caverna secreta, no Death Valley. Onde se esconderiam, né? Durante a Rádor Skelter, já que eles não encontraram uma caverna realmente para ficar, eles começaram a cavar a sua caverna. Eles se mudaram para um novo rancho, o Rancho Barker. E só foram pegos pela polícia, não pelos assassinatos. Eles foram pegos porque danificaram propriedade pública. E aí o rancho foi vasculhado e a polícia encontrou vários objetos roubados pela família. Então a família foi presa. Um total de 24 pessoas foi presa naquele dia. Quando descobriram as ligações da família Mensans com o Bobby, que ainda estava na prisão, ele não foi liberado em momento nenhum, tudo se encaixou. Havia impressões digitais nas cenas dos crimes, dos dois últimos crimes, que batiam com as impressões do Tex e da Patricia. Algumas das mulheres da família começaram a falar sobre os assassinatos abertamente. Para elas, sabe, foi tudo por um bem maior, elas eram totalmente honestas com a polícia. E durante as investigações, várias pessoas foram liberadas. Porque não haviam provas concretas, mas algumas pessoas continuaram presas, não é mesmo? Tex, Linda, Susan, Leslie e Patricia foram presos. Linda, grávida do seu segundo filho, se declarou culpada na primeira chance que ela teve. Tex, Susan, Leslie e Patricia foram acusados de assassinato. Charles Manson foi acusado de assassinato e conspiração por assassinato. Não precisou de muitos interrogatórios para as autoridades entenderem como a família funcionava. Os membros falavam mil maravilhas sobre o Charlie, diziam que ele era o líder. A Linda foi a única que falou abertamente e foi tão honesta. Disseram que era mais como se ela estivesse desabafando, sabe? Como se ela precisasse contar aquilo para alguém, sabe? Eles concederam a Linda a imunidade. Ela era agora uma testemunha do caso, não era mais acusada. Ela era só uma testemunha. Ela tinha proteção como testemunha. O julgamento começou em julho de 1970 e foi bem interessante. O Manson entrou na corte com um X no meio da testa, dizendo que fez aquilo para se cortar do mundo deles. A Susan também concordou com o acordo. Ela não receberia pena de morte se testemunhasse contra sua família, cúmplices. Susan apareceu na frente do júri e disse que estava apaixonada pelo Charles e que não havia limites no que ela e as outras mulheres fariam por ele. Ela relatou todos os ataques sem demonstrar nenhum remorso. Ela realmente chegou e disse, eu fiz isso por ele porque ele mandou. Com o testemunho dela e da Linda, todos os outros foram sentenciados também. A Linda foi determinada insana, tipo mentalmente insana, incapaz de depor. Mesmo assim, ela testemunhou durante 18 dias, contando histórias, respondendo perguntas e o Charles detestou. Quando foi à corte, o Manson disse que a Susan era burra e só queria atenção. Com o seu corte na testa, outros membros também fizeram o mesmo X na testa, rasparam as suas cabeças em protesto e acompanharam todo o julgamento do lado de fora da corte. Houve um momento em que o presidente dos Estados Unidos na época, o Nixon, ele disse que o Manson era culpado. Assim, para todo mundo ouvir. E a sua defesa tentou usar esse discurso do Nixon como um argumento de que influenciaria o júri. Realmente, provavelmente influenciou, mas o juiz não deu a mínima para isso. Tipo, sai daí, ele provavelmente é culpado. Sabe, vamos continuar. A defesa só tinha um argumento de qualquer maneira, de que ele não havia matado ninguém. Realmente, as impressões digitais dele não estavam em nenhuma das casas. E que ele só estava lá porque estava lá, entendeu? Que não foi ideia dele, que foi ideia dos outros e ele só estava lá. As moças estavam, cúmplices do Charles, né? As moças da família Manson, que não haviam concordado com o acordo. Elas estavam prontas para dizer que, realmente, que o Charles não tinha culpa de nada. Que ele não estava lá, que ele não tinha participado e que tinha sido ideia delas. Delas. Elas estavam prontas para admitir a culpa pelo Charles. Uau. O nível de manipulação. Mesmo assim, em janeiro de 1971, todos foram considerados culpados. Inclusive, ele. O Tex foi condenado à pena de morte, mas a pena de morte foi abolida um ano depois. Então, ele teve prisão perpétua. Assim como a Patricia, a Susan e a Leslie. E Charles Manson. Dizem que, mesmo na prisão, o Charles era capaz de manipular tudo e todos que ele quisesse. Muitos dos seus seguidores ainda acreditavam nele durante toda a sua vida. E ele tinha várias admiradoras. Recebia muitas cartas de amor. E tinha até uma namorada. Nunca houve um diagnóstico psicológico oficial para o Charles Manson, mesmo com todos esses anos na prisão. Nunca houve um diagnóstico oficial. A Susan Atkins faleceu em 2009 por um câncer no cérebro. O Charles Manson faleceu aos 83 anos de idade em novembro de 2017. Todos os outros membros continuam vivos e presos até hoje. Os que eu citei que foram presos, claro. Estão presos até hoje. E é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. E eu vejo vocês amanhã para o próximo vídeo. Tchau!